A vida tão bonita, espalhando cor e magia, é a marcha da sensibilidade, nossos dias são enterrados, são cheios de projetos, dos centros comunitários, com filhos, avós e netos, dos técnicos a ajudar, sempre com muito afeto, agora sempre no musicate, vejam só tantas crianças, apostam num mundo melhor, quando nelas nossas esperanças, sempre o canto mundo melhor, parece flores de balar, com grandinhas só de dentes, que nos põem a dançar, com suas coreografias, são as marchas populares. A vida tão bonita, espalhando cor e magia, é a marcha da sensibilidade, nossos dias são enterrados, são cheios de projetos, dos centros comunitários, com filhos, avós e netos, dos técnicos a ajudar, sempre com muito afeto, São João e São Pedro e Santo António, então veremos,群 E assim nos despedimos, com saudade e emoção desejando que com o ano se cumpra a tradição E com toda a certeza Voou os devemos no coração Há tão alas que aí vem macha Tão fluida, tão bonita Que espalhando cor e magia É a marcha da Sonsorita Nossos dias são até tarde São cheios de projetos Dos centros comunitários Com filhos, amados e cantos Os céntimos a ajudar Sempre com o entorno A gente tem que fazer A gente tem que fazer É a marcha da Sonsorita Vai entrar na ferraria Também o que todos percebemos Com jeitinho a marchar Não era aceito dos modelos Na pásserela a desfilar Mas com uma grande certeza Os três santos festejar Há tão alas que aí vem macha Tão fluida, tão bonita Que espalhando cor e magia É a marcha da Sonsorita Nossos dias são até tarde São cheios de projetos Dos centros comunitários Confira em Alis云 Vou te encontrar A pásserela usem